Bom dia. Permita-me que saúde o Sr. Ministro do Ambiente, o Sr. Secretário do Estado do Ambiente. Obrigado por aqui terem vindo a esta audição que, pelos vistos, eu já perdi o conto das vezes que ouvimos o Sr. Ministro sobre esta matéria recorrente da poluição do Rio Tejo. E não deveria ser assim. Bastaria ouvir uma vez e que o assunto ficasse resolvido para o futuro. Infelizmente não foi isso que se verificou. No passado dia 24 de janeiro tivemos mais um episódio bastante grave de poluição no Rio Tejo, com um manto de espuma de cerca de um metro de altura junto ao açude de Abrantes. E que, seguindo as palavras do Sr. Ministro, ainda não sabemos bem as causas e quem foram os poluidores desta situação. Sabemos sim, e estou a citar agora o Sr. Ministro, que provavelmente terá sido uma situação resultante dos fortes sedimentos que existem no leito Rio, de carga orgânica e, sobretudo, proveniente de celuloses que terão de ser turbinadas e poderão estar associadas a este incidente, associado ou não a um eventual acidente ocorrido numa dessas unidades empresariais. E, também, o facto do meio hídrico não suportar, devido ao facto de os caudais serem cada vez menores no Tejo, provocados não só pela diminuição do caudal Orião de Espanha, mas também da seca que se tem verificado no nosso país, que terão provocado esta situação. Seja como for, uma das situações, e nós ouvimos aqui os autarcas, ouvimos aqui as associações, ouvimos aqui a APA e a IGAMA-OT acerca deste incidente, como já tínhamos ouvido no passado também acerca da poluição do Tejo, e gostaríamos, sobretudo, que o Sr. Ministro nos explicasse, além das causas, e se porventura já sabe exatamente quem é que é o infrator, quem é que é o prevaricador, nos dissesse quais as medidas que está a tomar para obviar esta situação. Sabemos que existe um relatório, que é este relatório de acompanhamento sobre a poluição do Rio Tejo, que foi encomendado pelo Governo, e que se porventura as medidas que estão previstas neste documento, um documento que envolveu os vários atores, digamos assim, com responsabilidade sobre o Rio Tejo. E muitas destas medidas, temos a certeza que estivessem já no terreno e estivessem implementadas, nomeadamente a monitorização permanente da qualidade da água do Rio, porque de facto aquele episódio rocambolesco de retirar as amostras do Rio para fazer as análises, e que veio aqui o Sr. Inspector-Geral da IGAMA-OT dizer, tirar naquele dia ou tirar três dias ou quatro dias depois vai ser a mesma coisa, porque o mal já estava feito, ora nós precisamos saber é quando é que o mal ocorre, porque o que ocorre e quem é que o provocou. E para isso precisamos de monitorização permanente, com a retirada da amostra, em cada dia, a cada momento, para que saibamos exatamente a situação da qualidade do Rio. Mas dizer ao Sr. Ministro, se porventura estas medidas estivessem em execução, e se o Governo, e se o Governo, aqui o Sr. Ministro, tem esta responsabilidade especial, tivesse feito o investimento necessário para este fim, provavelmente hoje não estaríamos aqui, mais uma vez, a debater um grave episódio de poluição no Ritejo. Mas, sobretudo, gostaríamos de saber, relativamente ao Sr. Ministro, quanto à questão da carga poluidora que existe no leitorio, segundo palavras do próprio Ministério, cerca de 12 mil metros públicos, de sedimentos acumulados ou volumados, 30 mil, o que significa que é uma situação inacreditável, porque é de facto uma quantidade imensa, que o que é que está a ser feito para retirar essa carga, essa carga orgânica do Rio, caso contrário, ela voltará a acontecer um dia deste, quando houver outra vez turbinagem das águas, ou uma situação semelhante, o que é que está a ser feito para esse fim, e quem é que está a suportar estes custos, porque é bom saber se existe ou não um adicional para ajudar a resolver essa situação, porque não foi seguramente as pessoas que usufruíam do Rio que o fizeram. Segundo, a questão das licenças de descarga, sabemos hoje que o Rio, o Rio Tejo não suporta tudo, o Rio Tejo não aguenta tudo, como aguentou ao longo de décadas e décadas, muitas destas situações. Sabemos agora que isso não é possível e que é preciso adequar as licenças de descarga à situação nova que vivemos relativamente ao caudal do Tejo e àquilo que o Tejo pode suportar. Finalmente, saber também relativamente à questão da melhoria do caudal e de aumentar o caudal, como é que estão as conversações entre o Sr. Ministro e, naturalmente, é um Rio internacional realmente, com a Espanha relativamente à questão. de aumentar o caudal ou outras medidas que possam ser tomadas relativamente a essa matéria. Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Freixo. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Jorge.